Mas graças a Deus que o tema central da Bíblia Sagrada é Cristo Cristo é o tema central da Bíblia Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus Cristo é o tema central da Bíblia De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o tema central É Ele que é a pessoa importante na sua palavra Louvado seja Deus Vimos que no livro de Gênesis, Cristo é a semente da mulher Que esmagou a cabeça de Satanás Vimos que no livro de Êxodo, Cristo é o cordeiro pasqual No livro de Levítico, Ele é o sacrifício expiatório No livro de Números, Cristo é a rocha que foi ferida No livro de Deltor Anônimo, Ele é o nosso profeta No livro de Juízes, Cristo é o nosso libertador No livro de Ruth, Ele é o parente divino No livro de Rei e de Crônica, Cristo é o nosso rei prometido Louvado seja Deus No livro de Espé, Cristo é o nosso advogado Louvado seja Deus No livro de Jó, Ele é o nosso redentor Porque eu sei que o meu redentor vive E que por fim, Ele vai se levantar sobre a terra Louvado seja Deus No livro de Salmo, Cristo é o bom pastor Porque eu sei que Ele é o meu pastor E se Ele é o nosso pastor, então nada vai nos faltar Louvado seja o nome do Senhor No livro de Provérbio, Ele é a sabedoria de Deus No livro de Encantar e de Salomão, Ele é o nosso amado No livro de Eclesiastes, Cristo é o alto verdadeiro Louvado seja Deus Nos profetas maiores, nos profetas menores Cristo é o Messias prometido Nos Evangelhos, Ele é o salvador do mundo Em ato dos apóstolos, Ele é o ressurgido poderoso Nas Epístolas, Ele é a cabeça da igreja Nos Evangelhos, Ele é o salvador do mundo Aleluia! Em Apocalipse, Ele é o leão da tribo de Judá Glória a Deus! E Ele já chegou aqui Quantos já estão sentindo Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus! Aqui não é um clube não, irmãos Aqui é a casa de Deus É a casa de oração É a casa onde nós sentimos a presença do Senhor Glória a Deus! Portanto, dê lugar nesta noite ao Espírito Santo Operar na tua vida Glória a Deus! Eu não sei como tem pregadores Que eles vão colar a Cristo Como tema central da sua mensagem Às vezes fala tanta coisa E esquece de Jesus Mas Jesus, irmãos Ele é a peça principal Louvado seja o nome do Senhor E nesta noite Eu quero falar sobre algo importante Sobre algo, meus irmãos Que eu creio que deveria ser Uma das mensagens prediletas do pregador Eu quero falar sobre algo nesta noite Que deveria ser Uma das mensagens central do pregador Porque se nós estamos aqui É porque algo de especial Aconteceu na cruz do Calvário E todos já sabem Quando falamos de cruz do Calvário Nós falamos do precioso sangue Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que foi jorrado lá na cruz Pelos meus pecados Pelos teus pecados Pelos nossos pecados E nós estamos aqui hoje Não é porque de áudio vê Mas é porque do precioso sangue De Jesus Que foi derramado na cruz do Calvário Hoje, quando alguém toma Um furinho de agulha do dedo Já começa a chorar Já começa a gritar Sai um pouquinho de nada de sangue Já começa a gemer Já começa a gritar E Jesus Que derramou Vários litros de sangue E Jesus Que recebeu uma coroa Destino ao seu grande O sangue jorrava no chão É sobre esse sangue poderoso Que nesta noite Eu quero falar aqui Glória a Deus Aleluia Quero tomar como base Primeiro aos Coríntios Capítulo 6 Verso 20 Louvado seja Deus O que é que diz Primeiro Coríntios Capítulo 6 Verso 20 Se você quiser abrir a Bíblia Seria bom para você confirmar Louvado seja o nome do Senhor Primeiro aos Coríntios Capítulo 6 Verso de número 20 Glorificado seja Deus Aleluia Glória a Deus Primeiro aos Coríntios Capítulo 6 Verso 20 Vamos ver o que diz A palavra de Deus Primeiro aos Coríntios Capítulo 6 Verso 20 Irmãos Eu não sei o que vai acontecer Aqui nesta noite A palavra é de Deus Glória a Jesus E eu não estou se preocupado Eu não fico preocupado Com o que vai acontecer Com o que Deus vai fazer Não A palavra é de Deus A obra é de Deus Deus faz como Ele quer Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Diz assim Primeiro aos Coríntios Capítulo 6 Verso 20 Diz mais ou menos assim Porque Postes comprado Por bom preço Glorificai pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Vou repetir Porque Postes comprado Por bom preço Glorificai pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais Pertencem a Deus Louvado seja o nome do Senhor Meus amados irmãos Nós devemos glorificar Ao nosso Pai que está nos céus Não é simplesmente De lábios Não Devemos glorificar Ao nosso Pai que está nos céus Não é simplesmente Irmãos De aparência Não Devemos glorificar Ao nosso Pai que está nos céus Com o nosso corpo Com o nosso espírito Porque eles na verdade Pertencem a Deus E Romanos capítulo 12 Versículo 1 Diz assim a palavra de Deus Rogo-vos pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei Os vossos corpos Santos Vivos E agradáveis A Deus Que é o vosso culto Racional Olhando para 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 23 A palavra do Senhor Ela nos diz da seguinte maneira Meus irmãos Louvado seja Deus E o mesmo Deus de paz Vos santifique em tudo E todo o vosso corpo E alma E espírito Sejam plenamente Conservados Inrepreensíveis Até a volta Do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Irmãos Nós fomos comprados Por bom preço É por isso Que nessa noite Nós estamos aqui É por isso Que nós já vencemos o diabo É por isso Que essa infernidade Ela está ocorrendo É por isso Que o crente sempre A sua meta É vencer 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 Crente não é derrotado Crente não é fraco Crente é forte Crente é vitorioso Por quê? Porque ele foi comprado Por bom preço Louvado seja O nome do Senhor E 1 Pedro 1 17, 18 Diz o seguinte Louvado seja Deus Que preço foi esse Que você foi comprado Que preço foi esse Que eu fui comprado Ah pastor Eu já sei Será que nós fomos comprados Pelo dólar O dólar É uma moeda muito forte Será que fomos comprados Pelo dólar Não, não foi o dólar Que nos comprou Ah pastor Já sei Nós fomos comprados Pelo real O real Ultrapassou o dólar O real É uma moeda muito forte Já diz o nome Real É uma moeda realmente real Que está dando certo Será que fomos comprados Pelo real Também não fomos comprados Pelo real Então que alto preço Foi esse pastor Que nós fomos comprados A palavra de Deus Está dizendo Ah pastor Já sei Nós fomos comprados Pela prata A prata Também vale muito dinheiro Também não foi a prata Que nos comprou Ah pastor Já sei Já sabe Então com o que foi Que nós fomos comprados Olha pastor Nós fomos comprados Pelo ouro O ouro é valioso Os homens matam e morrem Pelo ouro Foi ouro que nos comprou Não foi também não Então pastor Diga-me nesta noite Eu fui comprado com o que? Nós fomos comprados Com o precioso sangue De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É neste sangue Que nós temos vitória É neste sangue Que os demônios Saem correndo É neste sangue Que as enfermidades São expulsas É neste sangue Louvado seja Deus Que é o crente Que tem poder Glória a Deus É no sangue Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Glória a Jesus Em Hebreus Capítulo 9 Meus irmãos Diz assim Um tabernáculo Estava preparado Um tabernáculo Estava preparado E ali naquele tabernáculo Tinha um lugar santo Onde tinha Naquele momento O candeeiro Os pães da preposição E no segundo Santuário Que se chamava O Santo dos Santos No Velho Testamento Tinha um véu De cor azul Que fazia Divisão Do lugar santo Para o lugar santíssimo No lugar santo Tinha um candeeiro Tinha os pães Da preposição E ali O sacerdote Ele entrava Todas as vezes E oferecia Sacrifício Com sangue De carneiro Com sangue De bode Com sangue De pomba E ali Fazia aquele sacrifício Pelos seus pecados E pelos pecados Daquele povo Que estava ali O povo não podia Entrar na congregação O povo ficava de fora O sacerdote Ele tinha Uma corda Amarrada sobre si Ele tinha Uma campainha Que batia Para ver se Na verdade Aquela campainha Quando ela batia Era porque O sacerdote Lá dentro Estava vivo Se a campainha Parasse de bater O sacerdote Tinha morrido Lá dentro Porque estava Em pecado Diante de Deus E aí Com uma corda As pessoas Não podiam nem Entrar dentro Do santuário Tinha que puxar O sacerdote Então Quando a campainha Batia No seu corpo As pessoas Que estavam lá fora Diziam Olha Tudo está bem O sacerdote está lá Oferecendo sacrifício No lugar santíssimo Nenhum sacerdote Podia entrar Só o sumo sacerdote Era que podia entrar Que mistério é esse No lugar santo Dos santos Tinha A estábua da lei No lugar santo Dos santos Tinha A vara de Moisés Que floresceu No lugar santo Dos santos Estava Os que eram Vim de um lado E de outro A arca do concerto Toda coberta de ouro E lá no lugar santo Dos santos Tinha a presença De Deus E ali só o sumo sacerdote Podia entrar Não era toda hora Era só de ano em ano Para oferecer sacrifício Mas a Bíblia diz Meus irmãos Que Deus Já não estava mais satisfeito Com sangue de pomba Deus Não estava mais satisfeito Com sangue de carneiro Com sangue de bode Deus falou uma certa vez Através do profeta Isaías Olha povo meu Quando vocês Levantam as suas mãos Para orar A mim Eu não ouço mais As vossas orações Eu não ouço mais Sabe por quê? Porque as mãos de vocês Estão cheias de sangue Vocês têm derramado Muito sangue Aquele sangue Meus irmãos Não perdoavam O pecado de vez Aquele sangue Só fazia Cobrir o pecado E se cobre A qualquer momento Que levantar Vai ceder Vai cheirar mal E Deus E Deus não estava mais aceitando Mas a Bíblia diz Que apareceu O sumo sacerdote Dos bem futuro Chamado Jesus Cristo de Nazaré Ele foi lá no santuário Chamado Cruz do Calvário E lá no santuário Ele ofereceu Sacrifício Não com sangue de pomba Não com sangue de bode Não com sangue de carneiro Mas com seu próprio sangue Lá na Cruz do Calvário Uma vez só Para que nós hoje Pudéssemos ser perdoados Para que nós hoje Tivéssemos a salvação Naquela época O sacerdote Ele sempre estava em pé Porque ele não terminava O seu trabalho Era sempre 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 O sacerdote em pé Oferecendo sacrifício Mas o nosso sumo sacerdote Ele não está em pé Ele está sentado À direita do Pai Porque ele cumpriu Perfeitamente Aquilo que estava ordenado Glória a Deus Aleluia Louvado seja O santo nome do Senhor Bendito seja Deus E ainda tem crentes Que às vezes pensam Ah meu Deus Eu acho que meus pecados Não foram perdoados não Será que eu estou perdoado? E às vezes o diabo Começa a tentar enganar o crente E a dizer para o crente Olha crente Você não foi perdoado não Como é que você matou? Como é que você roubou? Tem muitas pessoas aí fora Que ficam assim Até mesmo escandalizados E diz Olha fulano de tal Ele bebia Ele fumava Ele fazia tanta coisa errada E agora diz que é crente E agora diz que é santinho É verdade mesmo Meus amados Eles são crente lavado Pelo santo de Jesus Glória a Deus Mas às vezes o diabo Tenta enganar o crente E diz para ele Olha Você não foi perdoado não Eu me lembro de uma História de Lutero Lutero Quando ele se converteu Quando ele fundou O protestanismo Diz a história De Lutero Que Lutero Ele estava em um determinado lugar Embaixo de uma árvore Lendo as escrituras E de repente Quando Lutero estava ali O diabo apareceu para Lutero E disse para Lutero Lutero Como é que você diz que é crente Lutero? Como é que você diz que está perdoado Lutero? E pegou aqui uma lista enorme E começou a mostrar para Lutero Lutero Veja essa lista grande Lutero Olha aqui ó Quanto pecado você já cometeu na sua vida Ó Você lembra daquele dia que você fez isso Lutero? Lembra daquele dia que você fez isso Lutero? Lembra daquele dia que você fez isso Lembra daquele dia que você fez isso Lembra daquele dia que você fez isso E começou a passar todos os pecados de Lutero Quando chegou no final da lista Lutero disse Olha Satanás Você esqueceu de uma coisa E ele disse O que Lutero? E Lutero disse Olha Coloca aí agora com essa caneta De tinta vermelha Coloca aí embaixo O sangue de Jesus Cristo Me purificou De todo pecado Glória a Deus Você já foi perdoado Você já foi perdoado Você já foi perdoado Os teus pecados foram perdoados Por Jesus Quanto sente a presença de Jesus nessa noite? Levante a mão Esse fogo não pode se apagar Não pode se apagar esse fogo O Espírito de Deus estará aqui E ele vai soprar nessa noite Poderosamente na nossa vida Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia A Bíblia diz em 1 João 7 Se andarmos na luz Como ele na luz da estar Nós temos comunhão com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purifica De todo pecado Louvado seja Deus Mas tem gente por aí Que quer se justificar Através de muitas coisas Tem gente que diz assim Ah, eu já estou justificado Esse negócio de ser crente Isso aí não é pra mim não Eu adoro as imagens de escultura E eu já estou justificado Olha meu amigo As imagens de escultura São obra feita pelas mãos dos homens Tem boca mas não fala Tem ouvidos mas não ouve Tem olhos mas não vê A Bíblia diz que torne-se semelhante Todos aqueles que adoram E servem as imagens de escultura Então essa imagem Ela não pode te justificar Diante de Deus Ah, mas tem aquele outro que diz Ah, eu já estou justificado Por quê? Porque eu Eu acendo 6 velas por semana Eu acendo 12 velas por mês Eu acendo 24 velas De 2 em 2 vezes Eu acendo 100 velas por ano Eu já estou justificado Eu sempre compro velas E começo a acender para os santos Ah, eu já estou justificado Também as velas também Não justificam o homem diante de Deus Ah, tem aquele que diz assim Ah, eu já estou justificado Por quê? Ah, eu já estou Não preciso ser crente Eu dou as esmolas Eu dou as esmolas Quando eu vejo algum pobre Eu começo a dar as esmolas Ah, eu já estou justificado Ah, mas tem aqueles ainda Meus irmãos Que começam também A dizer que está justificado Pelas suas próprias obras Ele diz Ah, eu sou uma pessoa Caridoso Sou uma pessoa misericordioso Eu não desejo mal próximo Eu nunca matei ninguém Ah, eu já estou justificado Nada disso justifica o homem Nada disso justifica a mulher Nada disso justifica o jovem Nada disso justifica a criança Então, pastor O que é que justifica o homem? A única coisa Que pode justificar alguém É o precioso sangue De Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Bendito seja Deus Louvado seja o nome do Senhor E tem muita gente Que quer entrar no céu De qualquer maneira Pensando que o céu lá É um clube Pensando que o céu É um lugar para qualquer pessoa Não, meus amados Lá no céu não vai entrar pecado não Lá no céu não vai entrar mentira não Lá no céu não vai entrar hipócrita não Ah, é muito fácil Ter um cartão de membro Dizer eu sou crente Na Assembleia de Deus É muito fácil andar com a Bíblia e dizer Ah, eu sou crente É muito fácil andar de paletó E dizer que é crente Mas isso também não é o suficiente não Tem muita gente enganada Pensando que lá no céu É lugar para qualquer pessoa Pessoa que anda com a vida errada Na igreja anda muito bom Bonitinho, santinho Mas lá fora não dá testemunho de crente Não dá no trabalho Não dá em muitos lugares E aí que vem o escândalo Impedindo até muitos De entrarem por essa porta E aceitar Jesus Cristo como Salvador Mas lá no céu Não é lugar de bagagem Lá no céu Não é lugar de dólita Lá no céu Não é lugar de macumbeiro Lá no céu Não é lugar de prostituto De apútero Lá no céu Não é lugar de nada disso Lá só vai entrar Lavado 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 Do sangue de Jesus Glória a Deus 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 que ali no Monte Oreb Moisés viu uma chama de fogo tem uma saça e a saça ardia mas a saça não se consumia e Moisés ficou impressionado com aquela visão a saça ardia no fogo mas a saça não se consumia é o símbolo da igreja glória a Deus o fogo está na igreja mas não consome a igreja só faz alegrar a igreja só faz iluminar a igreja a igreja está no fogo o fogo está na igreja glória a Deus e a Bíblia diz que Moisés falou eu vou olhar para lá agora e ver essa grande visão e quando Moisés olhou ele ouviu uma voz que dizia lá do fogo Moisés Moisés não te chegue para cá Moisés tire o sapato dos teus pés porque a terra em que tu estás é terra santa Eclesiastes 5 diz assim guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de toro como é o sacrifício de toro? às vezes a pessoa vem para a igreja e fica conversando com um, conversando com o outro e lembrando disso e lembrando aquilo e acertando o negócio dentro da igreja acertando dívida dentro da igreja ah eu vou para a igreja aqui não é lugar de acertar nada não aqui é lugar de sentir a presença de Deus aleluia, glória a Deus o Senhor está mandando eu estou só o Senhor está mandando vocês pediram para o Senhor falar estou só mandando glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus e ali Deus falou com Moisés e disse Moisés eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó olha eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito mas eu desci para livrar o meu povo do Egito e Moisés ainda tentou retrucar não queria ir ainda tentou questionar com Deus Senhor eu sou um homem pesado de boca Senhor ó Senhor manda outra eu não sou eloquente mas se o Senhor quer mandar você deixe que o Senhor vai trabalhar na sua vida louvado seja Deus se o Senhor quer te usar deixa Ele te usar viu glória a Deus você não vai ficar muito tempo ali naquele lugar não viu meu amigo você não vai ficar muito tempo ali não viu o Senhor tem uma grande obra na sua vida eu vejo um grande horizonte na sua frente glória a Deus aleluia glória a Deus o Senhor está falando eu estou só mandando distribuindo glória a Deus o Senhor estar aqui nesta noite louvado seja o santo nome do Senhor glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus oh aleluia 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 glória a Deus ô charabacai aleluia glória a Deus glória a Deus você quer sentir a presença do Senhor eu quero dar um minuto para você sentir um minuto um minuto sentindo a presença do Senhor nesta noite um minuto sentindo a presença do Senhor eu vou contar ali no relógio um minuto Um minuto, um minuto Um minuto sentindo a presença do Senhor Glória a Deus, um minuto sentindo a presença do Senhor Minha mãe crente, meu pai crente Meus irmãos crentes Mas eu não queria saber de pai igreja E eu saí daí de casa Minha mãe ainda morava ali Na cidade economicama, no perto de Valença E ali meus pais moravam ali E com a idade de 12 anos eu saí para Como é que se diz? E sai para curtir a vida Para ter uma nova vida E eu vim aqui para uma cidade por nome Candeias Aqui perto de Salvador E ali fui morar com meus irmãos E quando cheguei ali na sua casa para morar Eu comecei a experimentar a maconha na rua Os colegas começaram a me oferecer E eu por simplicidade, por inocência, por ingenuidade Entrei naquela E comecei a provar o baseado, a fumar E aí comecei a beber também medidas alcoólicas E eu trabalhava de garçom ainda de menor E eu trabalhava de garçom e durante a noite Eu trabalhava e ali escondido Eu fumava o baseado, trabalhava de cabeça feita Um copão cheio de uísque escondido no patrão E ali servindo ali aos clientes E várias vezes Quando amanhecia o dia de sábado para domingo Meu irmão ficava preocupado em casa Cadê meu irmão que ainda não chegou? E várias vezes ele me encontrava na rua caído Sujo de areia Porque dali mesmo Às vezes eu ia para a praia de Madre Deus E lá me lambuzava de areia Cheio de droga, de cachaça E o meu irmão me encontrava na rua Lembro-me uma vez que o meu irmão me encontrou De bruçado Em um bar de uma esquina E ali ele chegou lá e falou Meu irmão, já faz três dias que eu estou te procurando Aonde você andava? E eu estava lá Abandonado, escravizado pelas drogas Pela cachaça Chegou ao ponto que meu irmão não quis mais eu em casa Com razão Porque ele tinha sua esposa Ele tinha seus filhos E eu vivia ali tendo trabalho Fui morar com a minha tia Chegando lá com a minha tia Eu comecei a roubar Saí do emprego Não ficava emprego nenhum E ali assaltei uma Oriente Joias Uma gelaria Assaltei ali Levei muitos tênis Calçadinhos Levei muita coisa Roubei o revólver do meu tio Um 32 cheio de bala E andava com o revólver E ali saí também na casa da minha tia Ali não deu certo E aí fui morar num quartinho sozinho E eu vivia corrido Espantado de um Espantado de outro Iniciado nas drogas Acorrentado pela cachaça E a minha mãe que estava em Camamu Ela só ouvia a notícia Olha, seu filho apanhou Seu filho foi preso Seu filho está fi Seu filho está sá E eu conheci um jovem E esse jovem falou para mim Olha, eu vou te levar hoje para você conhecer a minha família E eu fui conhecer a família dele E quando cheguei lá Era um terreiro de macumba E a sua irmã Que era mãe de chiqueiro Porque não é mãe de santo coisa nenhuma Eu conheço o pai de santo que é Deus Nós somos os santos lavados Do sangue de Jesus E ela olhou para mim Eu criava cabelo Nessa época eu já tinha uns 16 anos E ela disse para mim Olha, meu filho Quem é seus pais? E eu falei Ela disse Onde é que eles moram? E eu falei A distância que ele morava Ela nem conhecia essa cidade E ela disse Meu filho Como é que você deve assim abandonado? Como é que você deve assim à toa? Mas eu era uma pessoa Que era escravizada por Satanás E ela disse Se você quer vir morar comigo Eu não tinha outra alternativa Já estava para ser despejada Despejado de um pequeno quarto De um humilde quarto Já não me queriam mais lá Descobriram que eu era uma pessoa delinquente Imaginal Perigosa E eu fui morar ali com ela E eu pensei que ia morar na sua casa Eu olhei a sua casa muito bonita Do lado do terreiro de macumba No meio tinha um quartil Bem imundo Em cima uma casa de pombo No chão não tinha nem piso Era barro puro Tinha um caixote velho Cheio de barata Uma imudice total E quando eu cheguei Ela disse Olha eu nem limpei seu quarto ainda É aqui que você vai morar E eu olhei assim para aquele lugar Mas não tinha outra alternativa E ali coloquei Só tinha uma cama de casal Uma mala A única coisa de preciosa Que eu levava dentro daquela mala Era um novo testamento pequeno Que a minha mãe havia me dado E ela me deu um tamburete Para eu colocar a mala Eu coloquei a mala Ele em cima do tamburete E abri o novo testamento No salmo 91 E eles olharam assim Arregalaram o olho E falaram Vem cá você é crente Sua família é crente Eu falei Não eu não sou crente não Meus pais são crentes É porque nós aqui Somos da macumba Negócio de crente Não quero saber Não não se preocupe Eu não sou E ela falou para mim E disse Vem que uma coisa Olha Não fique com medo aí De dormir aí não Não se preocupe Os meus diabos Não vai te incomodar não A única coisa que você vai ouvir aí É o barulho das águas Porque tinha manjar E o barulho dos buzos de noite Mas não se preocupe Meu diabo Não vai tocar em você Tudo bem Mas eu chegava Duas horas da madrugada Cheio da erva maldita Cheio de maconha E de cachaça na cabeça Porque eu tinha medo De chegar lá Com a cabeça sã E não conseguir dormir Eu fazia a cabeça Para ir dormir E uma certa vez Eu cheguei E o demônio Estava manifestado nela Um demônio Por nome Sultão da mata E aquele demônio Estava manifestado nela A sua voz não era de mulher mais Era uma voz grossa De homem E ali Ele estava com uma garrafa Cheia de sangue de galinha E vinho E ali eu comecei a beber Juntamente com ele E ele olhou assim para mim E disse Eu ia para mim Digo uma coisa Olha Eu não quero que você chegue aqui Bebendo não O demônio falando Eu não quero não Não chegue aqui bebendo não Senão eu vou te matar Vou tirar a sua vida Mas eu tinha medo Eu só chegava lá Cheio da maconha E da cachaça Mas quando foi uma noite Meus irmãos Eu cheguei de madrugada Ali naquele quartinho E lá na porta Daquele quartinho Não era fechadura não Apenas uma corrente Como cadeado E quando eu consegui abrir Que eu fui entrando Que eu sentei na cama Para tentar dormir Satanás em pessoa Entrou dentro do meu quarto E naquela madrugada Ele entrou no meu quarto Para tentar tirar minha vida Para tentar me matar E quando ele entrou Eu olhei E ele tentou se apostar Da minha vida Tentou me pegar Tentou me atracar E eu tentava gritar Não conseguia Não saia a voz Tentava correr Não conseguia E foi mais ou menos Uma meia hora ali Eu tentando sair dali Das garras de Satanás E ele querendo me matar Querendo se apostar de mim E eu não sei o que foi Que aconteceu Eu sei que Desde uma meia hora Eu consegui sair correndo E bati na porta dela E ela disse O que está acontecendo Uma hora dessa Eu digo Olha Os demônios queriam me pegar Eu não fico aqui nessa casa E ela disse Vem dormir aqui Eu fui dormir lá na sala E dormi no outro dia Eu amanheci Disse para ela Olha mulher Eu não fico mais aqui nessa casa O demônio queria me pegar Eu não quero saber mais desse lugar Mas eu sei Que já era Deus Que estava trabalhando Ao meu favor Eu sei que o demônio Naquela noite Ele não entrou na minha vida Porque a minha mãe Constantemente Vivia no ciclo de oração Orando 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 Por mim Glória a Deus Mas até hoje No meu corpo Eu fui em seis médicos Os médicos não deram solução Não conseguiram resolver O meu problema Eu fiquei internado Num quarto Abandonado As pessoas que chegavam Naquele quarto O fedor era demais Me lembro quando Meu irmão entrou naquele quarto Saiu com seus olhos Cheios de água Chorando E olhou para mim E disse Meu irmão O que é isso Meu irmão Glória a Deus Oh aleluia Glória a Deus Eu naquela vida Miserável Acorrentado Pelas drogas Pela cachaça Pelo hatch van Pela bolinha Oh glória a Deus Suricanta Lá, balá, balá E quando eu cheguei Em cama ruim Aquela situação A minha mãe Meus irmãos Quando eu chegava lá Ela caia de joelhos Nos meus pés Chorando E dizia Meu filho Sai dessa vida Ela caia de joelhos Nos meus pés Chorando E dizia Meu filho Sai dessa vida Meu filho Até quando você vai viver Nessa vida miserável Meu filho E eu ali Meu coração de pedra Eu não tinha lágrimas Não conseguia chorar Eu olhava para minha mãe Vi ela chorando Mas para mim era mesmo que nada Porque eu estava com o espírito maligno Me acorrentando Um certo sábado Eu fui para uma festa mundana E ali na festa mundana Eu e alguns colegas Os colegas falaram para mim Olha Vamos fazer a cabeça Antes de entrar nessa festa Vamos entrar de cabeça feita Tudo bem Fizemos a cabeça ali Entramos naquela festa E para nossa infelicidade Teve uma briga naquela festa Uma briga muito grande E ali foi cadeira por um lado Tesoura Faca Garrafa quebrada E a outra turma Que estava contra nós Eu me cortei ali naquela festa E saí correndo Embriagado Meus olhos vermelhos Tomeando aqui e ali Mas não senti a dor de nada Porque estava drogado E saí correndo E no meio do caminho Uma equipe de pessoas Contra nós Inimigos Estava já com o facão esperando E ali começou A me encurralar Até em casa Me dando Panaço de facão E batendo nas minhas costas E me cortando nas costas E eu fui correndo Tentando chegar em casa Quando eu cheguei Já na rua da minha casa Perto da minha casa Eu já cheguei gritando Pelo meu pai Pela minha mãe E foi então Que eles me deixaram Caindo no chão Eu vivi essa vida miserável E a minha mãe Costumava deixar A janesiana Da porta encostada Que ela sabia Que eu chegava De madrugada E eu abria Enfiava a mão Abria ali Destrancava Entrava E naquela madrugada Eu fui me arrastando E conseguia entrar Em casa Mas quando eu cheguei Na sala da minha casa Eu tive uma surpresa Eu ouvi Aquelas horas da madrugada Um choro Eu ouvi Aquelas horas da madrugada Um clamor Um desespero E eu pensei comigo Quem está chorando Uma hora dessa da madrugada E eu fui me arrastando Quando eu puxei a cortina Do quarto Da minha mãe Era a minha mãe Que estava de joelho dobrado E ela orava E ela chorava E ela clamava E eu ouvia bem Quando ela dizia Jesus Solteu sangue É que tem poder Para libertar O meu filho André Ele volta as drogas Da cachaça Dessa vida miserável Oh, xaraba Canta Alaba Oh, alaba Xuricanta Alaba Eu sinto a presença De Deus aqui Nesse lugar Deus estar aqui Glória a Deus Aleluia Aleluia Dificilmente eu conto Testemunho da minha vida Mas nessa noite Deus mandou falar É porque tem alguém aqui Que precisava ouvir Oh, xaraba Oxuraba Canta Lapa, 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 lapa Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Depois daquela madrugada, quando eu amanheci o dia Eu amanheci com uma disposição diferente Eu disse para minha mãe, minha mãe, eu vou na cidade de Itabuna Ver a minha irmã, a minha irmã lá em Itabuna é crente E ela disse, meu filho, a sua irmã não quer nem dizer A sua irmã disse que você nem apareça lá, meu filho Porque ela sabia da minha fama, ela ouvia de longe falar de mim Eu uma vez fui preso, a minha família foi toda na delegacia em prolá-lo delegado para me libertar O diabo é assim, ele mata, ele escraviza Mas eu louvo a Deus porque meu Jesus liberta Aleluia E naquela manhã eu disse para minha mãe, eu vou visitar minha irmã E eu fui Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã Que eu coloco os pés na sala da sua casa No corredor da sua casa Ela sai de dentro e vem com aquele sorriso largo me receber Meu irmão, você está aqui Eu olhei assim e falei, minha irmã Por que você está alegre assim em ver minha pessoa aqui E ela veio sorrindo E dizendo, meu irmão Eu coloquei seu nome na campanha de oração Para Jesus te trazer aqui E hoje é o último dia da campanha de oração E eu disse, Jesus, tu tem que trazer meu irmão aqui, Jesus Eu estava chegando exatamente no último dia da campanha de oração Oh, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Sabe como eu atentei a Jesus, irmãos? Primeiro eu fui para a igreja Cheguei lá, fiquei ouvindo o culto Tinha passado o dia todo Na rua, tomando só destilada pura Fumando droga Quando eu cheguei na igreja com uma camisa listrada Que nem eu tenho mais hoje Todo sujo, todo fedorento Era um culto da mocidade E eu sentei no banco, fiquei lá ouvindo o culto de junto do meu cunhado E fiquei lá de junto ouvindo o culto E ali uma jovem recitou uma poesia sobre a volta de Jesus Uma poesia muito bonita Essa jovem hoje é até minha esposa Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Eu não sabia que ali estava diante de mim A minha esposa E Deus tremendo, glória a Deus E eu lá cheio de cachaça sentado Nunca imaginava em ter esposa, em ter filha Em ter futuro, em ter nada Mas ali diante de mim estava a minha esposa ali Recitando a poesia Nem ela sabia Por isso que é bom a mocidade envolvida na igreja Nos trabalhos do Senhor Seja santa, glória a Deus Seja uma jovem espiritual Que Deus está preparando o seu futuro esposo Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Mas naquela noite eu não aceitei a Jesus Na hora do apelo eu corri, fui embora Mas quando foi na segunda-feira, irmãos Chegou uma irmãzinha lá Que você olha pra ela assim Não dá nada por ela Até despreza Uma irmãzinha analfabeta de pai e mãe Mas aprovada no vestibular de Deus E aquela irmãzinha começou a revelar a minha vida A falar tudo o que estava acontecendo comigo E eu só ouvindo E ela naquele momento disse Olha, o Senhor está me dando uma visão E está vendo você sendo morto pela polícia Caindo de um muro e morrendo E ela começou a revelar a minha vida E ali eu não suportei Comecei a chorar Comecei a chorar Comecei a chorar E ela disse Agora ajoelha aqui Eu vou orar por você E quem vai falar agora Não é mais eu não E quando eu ajoelhei ela chorando Não era mais ela que estava falando Já era Jeová que estava falando pela boca dela comigo E dizendo Olha homem Por que tu tens feito Sua mãe chorar tantas lágrimas de sangue Olha homem A tua vida está por um fio Tu irás morrer se não me aceitar Ou me aceita ou morre E começou a falar fortemente comigo E eu comecei a chorar A falar Jesus tem misericórdia de mim Me recebe Jesus E a irmã disse Olha Eu estou vendo aqui uma sombra negra te acompanhando Mas ela vai sair agora Em nome de Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor E ali naquele dia Eu fui liberto para a glória de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus me deu uma esposa maravilhosa Deus tem me dado quatro filhos maravilhosos Glória a Deus A minha vida tem sido de bênção Aleluia Aonde eu ando É pregando o Evangelho É orando para Jesus curar É expulsão do demônio Glória a Deus Aleluia É o Deus que você serve Que eu sirvo Que nós servimos Levante a mão Glória e fique a Deus Ele merece Ele merece O sangue de Jesus me libertou das drogas Da cachaça Ele quer te libertar meu amigo Do que entrou aqui nesta porta O sangue de Jesus te liberta Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vamos ficar de pé nesta noite Ainda sentindo a presença magnífica de Jesus As pessoas que estão aqui que não é crente Todas as pessoas Aleluia Vocês ouviram nesta noite o poder de Jesus Cristo Ele quer operar uma obra na tua vida Você aceita Ele como seu Salvador? Faça assim com a sua mão Levante a mão agora em nome de Jesus Você que não é crente Você que não é crente Levante a mão agora em nome de Jesus Ali está uma pessoa Traga aqui essa pessoa Uma pessoa Onde é que está a segunda pessoa? A segunda pessoa Que ainda não é crente Não é cristão Que ouviu nesta noite Deus falar com você Aqui está vindo uma pessoa Onde é que está a segunda pessoa? Vem aqui em nome de Jesus A segunda pessoa Já está vindo a segunda Desviado Desviado Volta para a casa do teu pai Hoje desviado Desviado A tua vida está Pelo fio Desviado O abismo está Na tua frente Desviado Volta hoje De pressa Para que não aconteça Algo pior na tua vida Desviado O diabo Quer te matar? Vem agora em nome de Jesus Até chorando Convida as pessoas Convida em nome de Jesus Onde é que está a terceira pessoa? Levante a mão em nome de Jesus Vem a receber Jesus Nesta noite Vem a receber Jesus Vem a receber Jesus Vem a receber Jesus Vem a receber Jesus Vem em nome de Jesus Recebeu ele Vem a glória a Deus Ele quer transformar a tua vida Ele quer mudar a tua vida Ele quer fazer a obra Na tua vida Vem agora em nome de Jesus Vem a glória a Deus Vem a glória a Deus Filho meu Dá-me o teu coração Filho meu É o que o Senhor te pede Nesta noite O diabo escraviza Mas Jesus quer te libertar Onde é que está a terceira pessoa? Vem cá em nome de Jesus Vem em nome de Jesus A terceira pessoa Onde é que está? Tem muitas pessoas Não crente aqui Deus tem falado com você Nesta noite Vem em nome de Jesus Onde é que está a terceira pessoa? A terceira pessoa Onde é que está? A terceira pessoa Venha pra Jesus Nesta noite Aleluia Glória a Deus O inimigo nessa hora Está trabalhando Está dizendo a você Que você não deve aceitar Está dizendo a você Que você não pode deixar Aquela vida passada Mas eu sei que Jesus Está aí ao teu lado Dizendo Me aceita nesta noite Eu quero te ajudar Eu quero te abençoar Eu quero transformar A tua vida nesta noite Assim como eu fiz Com aquele rapaz Quero fazer com você Vem em nome de Jesus Nesta noite Vem Vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus Não crente Fala com ele aí Dá uma injeção nele De ânimo De força Vem agora em nome de Jesus Glória a Deus Vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus A terceira pessoa Onde está? A terceira pessoa Glória a Deus Eu sei que tem pessoas aqui Que vai aceitar Jesus ainda hoje Vem cá em nome de Jesus O Senhor está falando com você Você não pode rejeitar Você não pode sair daqui Sem aceitar Jesus Eu sei que Deus falou com você Tem pessoa aí Que está arrepiada E tem pessoa aí Que está até chorando Vem agora em nome de Jesus Glória a Deus Tem mais almas aqui hoje Para Jesus Aleluia Tem mais almas Para Jesus aqui hoje Não saia daqui Sem aceitar Jesus hoje Glória a Deus Vem Vem em nome de Jesus A terceira pessoa Levante a sua mão Seja corajoso Seja corajosa Levante a sua mão Diga Jesus Eu te aceito Jesus Glória a Deus Eu não estou pedindo aqui Para você aceitar uma religião Não Eu estou pedindo Para você aceitar Jesus É Jesus que me salva Glória a Deus A gente está a terceira pessoa A terceira pessoa onde está Louvado seja o nome do Senhor Vem de pressa Vem de pressa Os irmãos trazem essa pessoa aí Eu sei que tem pessoas aí Que queijas Tem pessoas aí que quer Jesus Aleluia Onde é que está Vem em nome de Jesus O Senhor tem falado contigo nessa noite Glória a Deus O Vagre Senhor Ouça 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 esse toque O Espírito Santo O Espírito Santo Eu sei que está trabalhando aí É o Espírito Santo É o Espírito Santo que convence Ele está falando com você Vem agora em nome de Jesus Recebe a sua vez Vem agora em nome de Jesus Eu sei que o Espírito Santo Está trabalhando aí agora Ele está falando com você O que você está sentindo aí Vontade até de chorar É o Espírito Santo que te ama Ele quer que você venha nessa noite Vem agora pra Jesus Glória a Deus Eu vi-lhes hoje Já vós O Espírito Santo Não endureçais Vossos corações Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Eu não quero insistir Porque ainda quero orar ainda Por Jesus curar Quem está doente aqui Levante a mão Quem está com a enfermidade aqui Glória a Deus Vai curar nessa noite Quantos crentes Jesus vai curar nessa noite Amém? Depois desse trabalho Eu sei que o pastor Faça mais uma vez o apelo Viu pastor Depois do trabalho Faça mais uma vez o apelo Glória a Deus Porque eu sei que Jesus vai salvar Vamos orar pela filha da irmã Que está aí deitada com febre Mas nós vamos orar Pra Jesus tocar nessa vida Vamos orar primeiro Por essas almas aqui Depois vamos orar Pra Jesus curar Mas o ele é isso aí Em nome de Jesus Mas o ele com elas aí Irmãs Vou dar aqui o pastor Pra ele fazer a oração Ou pedir alguém Tem mais um garoto São três Tchau 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 Tchau